Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Hoje teremos duas histórias impressionantes. A primeira, que é uma pastora que tá dando um conselho pra uma irmãzinha que aparentemente tá meio desesperada. Achei muito engraçado esse vídeo e relevante, por isso resolvi trazer aqui pra gente ver. E na segunda parte, tem uma senhora aí que conta uma história, essa aí sim, realmente me surpreendeu no final. Você já deve ter ouvido muitas histórias aí de casal que aceita que vai morar um amigo ou amiga na casa deles. E isso aí, geralmente, não dá certo, né? Mas essa história aí que você vai ouvir hoje, não. O marido, na verdade, ele escondia um grande segredo da esposa. Um enorme segredo. Então eu te convido a ver esse vídeo até o final e fortes emoções. Pais querido, onde se encontram os varões que querem casamento? O que ele corta de filho? Não, difícil não está. Tá impossível. Mas eu tenho uma boa notícia pra te falar. O teu já nasceu. Pega essa. Já nasceu e te digo, não está longe. Raquel, onde está? Aí é um outro nível de revelação. Mas já está na terra. Ele fica em paz. Descanse teu coração aqui por esses dias. Se bem que dias pra Deus é como anos e anos. Mil anos. É. Mas tá perto. Tá perto. Fica em paz. Descanse, ó. Enquanto isso, vai ocupando teu tempo, se conhecendo, crescendo. Tá entendendo? Eu vou luindo, se amando, se respeitando, se curando, libertando, tratando os negócios, hein? Que em breve. Que paz. Deus te abençoe. Espera, só mais um pouco, irmãzinha. Tá quase. O importante é que o cara já nasceu. Tá por aí. Tá andando em algum lugar do planeta. Agora, querer que revela o nome e o lugar onde o cara tá aí também já quer demais, né? Não sabe esperar? O engraçado é que eu acho que isso realmente acontece. Porque a gente sabe que igreja, geralmente, o pessoal é casado. Ou tem o grupo dos jovens, né? Que só vai na igreja pra arrumar uma varoa. E isso aí acontece. Eu mesmo já pratiquei muito isso. Fui na igreja desde a minha infância, até quando eu era adolescente. Então, sempre tinha aquela esperança, né? Só que quando vai chegando uma certa idade, e a pessoa continua frequentando a igreja. E vê que tá todo mundo ali, já namorando ou casado. Aí a senhora, né? Que geralmente tem umas, inclusive, que são sub-5. Que vê que não tá conseguindo arrumar nada e fala Pô, cadê meu varão, meu Deus? Não é possível isso. Só eu que vou ficar solteira. E não aceita. Faz até vigília. Vive no propósito. Mas, falando sério, né, pessoal? Eu acho que a questão nem é essa. Principalmente porque eu acho que Deus tem coisas muito mais importantes do que os relacionamentos das irmãzinhas aí pra se preocupar, né? É fácil, é só seguir o próprio caminho. Aceita que dói menos. Mas, segundo a pastora, é bom esperar. Só mais um pouquinho. Tá quase. Conheça meu canal principal, Hackeando a Matrix. Link no comentário fixado. Mulher errada que não se confia. Eu vou te explicar o porquê. E depois disso você não vai ter amiguinha, priminha, ninguém dentro da sua casa. Até semana passada eu tinha um relacionamento com até então progenitor dos meus filhos que dizia que me amava, fazia declaração. Sabe aquele casalzinho que sempre aparece na internet, recebendo flores, saindo pra jantar? Então, esse era meu relacionamento. Minha mãe sempre me dizia a frase que minha casa era meu templo e que eu não deveria colocar ninguém dentro. Mas eu nunca ouvi, né? Por que que a gente nunca ouve mãe? Enfim, tinha uma amiga minha que é um pouquinho mais nova do que eu. Vou chamar ela de Rayane pra não expor nomes aqui. Mas se ela ver esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando dela. Ela brigou com os pais, foi esse puto de casa, não tinha pra onde ir. Tá? Falei, não, Rayane, pode vir pra cá. Dei pra minha casa, não tem problema. Já conversei com o fulano. E não tem nada, não. Pode vir aqui e ficar o tempo que você quiser. Até então, ela sempre frequentou minha casa. Eu tava de boa, ela já tinha amizade com meu marido, sabe? Amizade, né? Porque, cara, eu devo ser muito trouxa, muito certa. Ela veio pra minha casa, me ajudava, não tava trabalhando. Eu saia pra trabalhar, então ela ficava meio que responsável pelas coisas de casa. Eu nunca cheguei pra ela e falei, olha, você tem que lavar banheiro, fazer isso, fazer aquilo. Só que ela era prestativo, então ela sempre fazia. Eu chegava em casa, tava tudo feito, eu achava ótimo. Ainda feita, meus filhos estavam com uma pessoa de confiança, né? Eu tava meio que adorando isso. Tava ajudando ela e tava adorando também. O marido começou a implicar com a Raiane. Falou que ela já tava ficando muito tempo aqui em casa, que isso não ia dar certo. Que eles dois já não estavam se dando muito bem. Que eles não estavam se falando. E realmente, eu percebi que eles não estavam se falando mais. Tava uma situação, um climinha meio estranho entre eles. Até que teve uma festa na casa da minha mãe e eu chamei o meu marido pra ir. Só que, misteriosamente, mesmo ele se dando muito bem com a minha mãe, ele não quis ir. Disse que ia ficar em casa, que tava cansado, que ia descansar e etc. Não desconfiei, peguei meus filhos e fui pra casa da minha mãe. Lá, eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, o fulano não tá se dando muito bem. Com a Raiane, mas ela tá lá em casa. Eu não posso botar ela na rua, porque ela acabou de ser jogada na rua. Então, eu não posso fazer isso com ela. E minha mãe disse, filha, o que que eu sempre te disse? Abre o olho. Hoje em dia, ninguém é amigo de ninguém. Vê direitinho que tem caroço nesse angústia. Minha mãe botou novamente a pulga atrás da orelha, mas eu sempre fui a filha que nunca ouvi mãe. Minha filha mais nova tava brincando, começou a ficar cansada da festa. Eu falei, mãe, vou embora, fulana já tá ficando chata, vou embora pra casa. Fui mais cedo do horário que eu falei. Cheguei em casa, encontrei os dois com muitos risos, vendo o filmezinho, nananã. Ela de pijama. Comecei a ligar uma coisa na rua. Parecia que os dois eram casal, sabe aquele casal que briga, volta, briga, volta. Eles estavam parecendo mais casal do que eu com ele. Aí que a minha mente começou a se ligar. Eu falei, não, tem caroço nesse angústia, realmente, minha mãe tá totalmente louca. Até que eu tive a brilhante ideia. Comprei uma planta, deixei a planta posicionada dentro da minha casa. Coloquei uma camerazinha, sabe essas câmeras espiã que vende nesse site clandestino? Então, comprei uma câmera dela. Deixei a câmera posicionada no meu guarda-roupa porque ele tem um espelho. E o espelho reflete a minha cama. A partir de hoje você vai prometer pra mim que você nunca mais vai confiar em mulher, muito menos em homem. Amiga, a câmera filmou ela vestida com as roupas do meu marido e o meu marido vestido com as minhas roupas. Eu fiquei tão revoltada de ela estar vestida com as roupas do meu marido que eu não me atentei ao fato importante de por que, raios, o meu marido tava com as minhas roupas. Tentei com os dois, mostrei a gravação e o meu marido assumiu pra mim que a gente não tinha mais relação, não é porque ele tinha uma mãe. É porque a minha melhor amiga era a melhor amiga dele e escondia o segredo dele. Ai, que delícia! Ele tava casado comigo porque ele queria ter filho, mas na verdade ele gostava da mesma fruta que eu. É isso mesmo? Exatamente. Depois dessa, eu não confio mais em ninguém. Impressionante essa história, hein, senhores? Eu pensava que o marido tava tendo romance com a senhorita, que era amiga dela, mas muito pelo contrário. Ela tava escondendo um segredo dele. Que segredo será que era esse, hein? Um cintaralho, será? E a culpa é da esposa, eu acho. Como que ela nunca percebeu que o marido, na verdade, era marida? Mesmo tendo mais de um filho com um rapaz, em nenhum momento ele deixou transparecer nada? Então esse aí era discreto mesmo, hein? Uma coisa que ela falou é certa, né, senhores? Nunca compensa colocar uma pessoa pra morar na sua casa. Isso aí tem tudo pra dar errado. E mesmo que você morar sozinho, isso aí é muito complicado porque tira a sua privacidade. E pior ainda se for um casal e vai morar outra pessoa na casa. Esse marido aí realmente me surpreendeu. O cara teve toda a oportunidade, né, senhores? O que aconteceu nesse meio tempo? Mas não adianta. Quando não é a preferência, pode fazer o que quiser. O cara, na primeira oportunidade, ele vai pedir pra ser macetado. Emocionalmente, né, falando. Se você for ver histórias aí de GP que contam as aventuras na internet, é sempre isso. O cara paga não sei quanto pra fazer papel de donzela. Ele gosta de se vestir a caráter e geralmente gostam que pegam pesado mesmo. Não tem essa de ficar alisando. Porque o cara é homem, né? Então ele aguenta. É claro que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, né, pessoal? Eu mesmo posso dizer com tranquilidade que já tive amigos, já trabalhei com pessoas que têm essas preferências e sempre fui bem tratado, nunca fui desrespeitado por ninguém. E sem dúvida, eu falando sério mesmo, acho que as pessoas devem e merecem ser respeitadas, independente das preferências delas. Mas é curioso esse caso que ela tá contando. E é engraçado, se for ver, né? E por essa, eu realmente não esperava. Tudo indicava que o cara ia tá ficando com a amiga. Mas, na verdade, o cara era amiga da amiga também. Ou seja, era tudo amiga. Eu não sei por que que essa aí ficou brava. Ganhou mais uma amiga, né? Três poderosas. Elas podiam sair pra ir conhecer alguns boys. Já levava o marido junto, né? Já que ele também é do ramo. É bom que já fica tudo entre família. Qual que é o problema? Mas essa senhorita aí, aparentemente, não soube aceitar bem a situação. Eu queria saber o que que você achou desse vídeo. Deixa aí nos comentários, falando a sua opinião. E mantendo aquele mesmo respeito que vocês sempre têm aí. Eu só agradeço a todos que deixam comentários. Muito obrigado. Queria convidar também, a quem não conhece ainda, conhecer meu canal principal, Hackinha da Matrix. Tem um link aí no comentário fixado. Nosso grupo do Face, Hackinha da Matrix. Pode entrar lá que você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!